Senhor, eu sei que não é só pedir E nem acreditar nas promessas que existem por aí Essas promessas não vão nos levar a nada Muito menos sair por aí em altas madrugadas Nós temos sim é que fazer por onde Te ajudar, meu Senhor, a nos ajudar Nada vai cair do céu de graça Nossa luta sempre foi na fé e na raça O tempo passa e não perdoa Procure a salvação e fique numa boa Estenda sua mão sem olhar aqui Somos todos iguais até o lujo ou ninguém Enquanto tiver forças Procure a luz Do nosso melhor amigo Jesus As riquezas da terra Não valem nada A moeda é outra Na próxima jornada As riquezas que importam Vem do coração Boas atitudes ajudando um irmão A fé em Deus nos mostra o caminho Sem ela nos sentimos tão sozinhos Enquanto tiver forças Procure a luz Do nosso melhor amigo Jesus Enquanto tiver forças Procure a luz Acredite em Deus e no menino Jesus Jesus Não Amor 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 Legenda Adriana Zanotto